Eu tinha que ser o Presidente, a um bala. Tem o Estado de Vento onde é que é norte ou sur. Tem o Estado de Vento onde é que é norte ou sur. Só que o pessoal põe muito na sua outra parte. É que é que é norte ou sur. Tem o Estado de Vento onde é norte ou sur. E é que é o o bote ou sur. Bom, é que está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. o que aconteceu? O que aconteceu? Mas... o que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse... Eu já vi um cara a corporear... Como somos os Estados Unidos? Os Estados Unidos nos acertam em casa... Os Estados Unidos se deram em casa... Já fugiu pra ver Peguei o braço Motei o braço E aí Não é a minha, é a dele, mas eu já cheguei a minha também, ele está absurdo. Se calhar vamos, é melhor voltarmos a casa ali. É um belo, é um belo. É um belo, é um belo, é um belo, é um belo. É um belo. É um belo, é um belo. É um belo, é um belo, é um belo. Se calhar vamos, é um belo, é um belo, é um belo.